Oi, eu sou a Silvana e a gente está aqui nesse curso de Cortes Celestiais. Esta aula hoje eu estou gravando para você apresentar seu dízimo na corte celestial. Eu tive esta experiência há algum tempo atrás, eu sempre uso. Eu estava, como todos vocês, a gente dá dízimo, dá oferta e faz uma mirabolância e ajuda um, ajuda outro, mas a gente não vê o retorno daquilo que nós trazemos na casa de Deus. E a gente doa, a gente dá o dízimo, dá oferta, dá oferta alçada, mas aquela boa medida recalcada, sacudida, transbordante, não veio. E aí chega no final do mês e a gente quase que não consegue dar o dízimo de novo. E eu comecei a ficar intrigada com isso e aí o Senhor começou a me ensinar que há vozes de acusação contra nós. Há vozes de medo dentro de nós. E uma das áreas que nós precisamos lidar aqui neste curso é essa questão do medo, do medo da maldição, do medo de não prosperar, do medo de fracassar. Mas hoje eu não vou lidar com medo, não vou lidar com como que você vai reivindicar esse dízimo, a boa medida recalcada, sacudida, como que a gente vai reivindicar isso. Então, quando eu apresentei isso diante de Deus, foi porque assim, meu dinheiro estava minguado. Eu falei assim, Deus, mas eu estou mandando minha oferta, eu estou mandando meu dízimo. Eu atendo um ou outro aqui na faixa para abençoar, né? E não estou vendo isso voltar. Aí lá vai eu. Só que eu fiz o meu processo todo, igual eu ensino vocês nas aulas anteriores. Eu parei, fui ouvir as vozes de acusação contra mim. E essas vozes de acusação estão listadas aqui. Boa parte delas, porque com certeza, com alguma dessas vozes de acusação aqui, você vai se identificar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar aqui a ideia de como você vai apresentar seu dízimo. Reivindicar que volte para você esse dízimo e essa oferta que não voltou em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Gente, visualização é a chave em qualquer interação no mundo espiritual. Visualização é a chave para qualquer atividade profética. Então, eu vou passar uns slides aqui. Você precisa mandar para dentro essas imagens. Você precisa mandar para dentro do seu sistema de imaginação. Esse ambiente aqui. Um ambiente de corte. Onde você tem os anjos que te assistem ali. O anjo escrivão. O anjo que está com o seu livro da vida na mão. Você tem Jesus do seu lado como seu... Você vai ter Jesus aqui do seu lado como seu advogado. E se você já veio treinando e consegue ir um pouco mais além, visualizar ou ouvir a voz do acusador. É importante isso para mim, é? Por quê? Porque orar dando tiro no escuro é uma coisa. Orar com entendimento, sabendo o que o inimigo está apontando, é outra coisa. Lembra que nós estamos falando de revelação. Quando o Espírito Santo revela, quando ele abre o seu ouvido... Quando ele abre o seu ouvido para você ouvir a voz do acusador diante da corte, 90% da batalha está ganhando. Tá bom? Então, lembrando que você precisa internalizar. Ah, eu não consigo visualizar. Não consegue, hein? Você consegue se ver deprimido porque não pagou conta? Você consegue se ver agoniado porque tem um cobrador que vai chegar amanhã para cobrar? Você consegue se ver indo para Maceió ou indo para a praia? Já sente até o calorzinho da areia debaixo do pé? Você consegue se imaginar, às vezes, doente numa cama, num leito de hospital, andando numa cadeira de rodas? A gente consegue visualizar sim. Para não falar besteira aqui. Consegue visualizar sim. Só que nós estamos habituados a visualizar maldade. Visualizar as coisas do capeta. Precisa treinar a sua mente a visualizar as coisas de Deus. Nós vamos refletir aqui fora no mundo físico o que nós estamos vendo no nosso mundo interior. Tudo aquilo que a gente vê com os olhos da imaginação é o que nós estamos refletindo e vivendo aqui no mundo físico. Tá bom? Vamos lá? Então, aqui você tenta mentalizar você aqui na corte. Você, diante de Deus, o livro da vida sendo aberto. O seu livro da vida sendo aberto. Jesus, do seu lado direito, como advogado, diante da corte. E se conseguir, ouvir a voz de acusação. Então, tá aí. Volta aqui nesse pedacinho para você praticar visualização até você dominar essa arte. Precisa dominar essa arte. O profético é 100% ver e ouvir. Então, vamos lá. Como que nós vamos orar? Vamos montar a cena, né? Faltou um quadro aqui. Peraí que eu vou pôr um quadro aqui. Vou pôr esse aqui mesmo. Você mentaliza Jesus do seu lado direito. Fecha os olhos. Mentalize Jesus do seu lado direito. O pai de misericórdia. Nós estamos no trono da graça. Nós estamos no tribunal de misericórdia. Então, o Senhor amoroso, misericordioso, que te recepciona, é o pai de misericórdia. Ele está em pé, te dando boas-vindas ao seu trono da graça. Respira fundo. Você está com Jesus do seu lado, com o pai de misericórdia diante de você. E ao lado do pai de misericórdia estão os outros quatro tronos dos anciãos, que são quatro anciãos. Uma pessoa me perguntou quem são esses quatro anciãos. A palavra de Deus em Êxodos, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus manifestou a sua glória a Moisés, fazendo passar diante dele os atributos morais de Deus. Que é misericórdia, bondade, longanimidade, mansidão, perdão. E esses atributos morais de Deus são personificações do nosso pai, do nosso alvo. E é através desses atributos morais de quem Deus é que ele julga o universo e a sua criação. Deus julga todas as coisas a partir de quem ele é, não do que nós fazemos ou somos. Então esses cinco anciãos são a personificação da presença de Deus, a personificação dos nomes de Deus revelados a Moisés. Amém? Então vamos lá. Você está diante de toda bondade, você está diante de toda misericórdia, você está diante de todo perdão, você está diante de toda longanimidade. E são esses anciãos que vão julgar a sua causa baseada em quem Deus é, e não em quem você é, baseada em quem você é, em Cristo. Amém? Fechou os olhos, visualizou. Você necessita de um ambiente seguro, amado, protegido. Nosso pai de misericórdia sorriu para você e te diz que você não está aqui para ser julgado, você está aqui para que a sua causa seja julgada. Amém? E agora você vai orar assim, Senhor, eu me achego a ti como pai de misericórdia. Obrigada pai, obrigado seu nome, obrigado pai, obrigado Jesus por seres meu advogado. Eu peço pai, que se estabeleça a corte para que minha causa seja ouvida e que seja me feito justiça e que a corte julgue entre mim e meu adversário. Obrigado anciãos, juízes do universo, obrigado por me ouvir. Eu peço neste momento que se abra o meu livro da vida e que nele se leia o relatório dos dízimos e ofertas e atos de caridade que tenho realizado diante de ti. Dá uma pausa porque o anjo está abrindo o livro. Se você está visualizando essa cena, o anjo vai mostrar para o anjo escrivão e para o pai. Ok? Eu peço que esta corte delibere em meu favor e que todo ataque do maligno na minha vida financeira cesse de imediato em nome de Jesus. Eu peço que esta corte dê o seu veredicto a meu favor com base na minha obediência à palavra e a ofertar a dizimar na tua casa. Eu também confesso agora os meus pecados de... Gente, você só vai confessar o pecado aqui que você cometeu. Eu fiz uma lista de possíveis pecados que você tenha cometido na área financeira. E pode ser a acusação contra você. Eu também confesso agora os meus pecados de pôr minha confiança em mim mesmo e no meu braço de carne. E de fazer-me meu próprio provedor. E não depender de ti como sendo a minha única fonte de provisão. Te peço perdão, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço perdão por confiar mais no dinheiro do que em ti para prover para minha casa e para minha vida. Em nome de Jesus. Te peço perdão por alimentar a cobiça e a ganância. Eu te peço perdão por deixar de ofertar ou dizimar, por medo de faltar dinheiro para pagar as contas. Eu te peço perdão por ter medo de não dar o dízimo e os devoradores entrarem em ação na minha vida. Eu te peço perdão por dizimar, por medo do devorador e não por amor e confiança em ti. Eu te peço perdão por fazer de mamão o meu Deus e provedor. Eu te peço perdão por ser ridículo, por ser sobina. Eu te peço perdão por gastar mal o dinheiro que o Senhor confiou a mim. Eu te peço perdão por negligenciar os necessitados. Eu te peço perdão pelo meu dinheiro ou de meus ancestrais bancar obras de feitiçaria. Eu te peço perdão pelo meu dinheiro ou dinheiro dos meus ancestrais bancar prostituição e pedofilia. Pelo meu dinheiro bancar obras de violência e crimes. Eu te peço perdão pelo meu dinheiro bancar escravidão às drogas em nome de Jesus. Aqui também tem outros pecados que a gente pode pôr aqui. Eu te peço perdão por não honrar meu pai e minha mãe. Por não ter honrado meu pai e minha mãe e com isso a maldição de que eu não vou prosperar e estar atuando na minha vida. Eu te peço perdão pela minha grosseria com a minha mãe, pela grosseria com o meu pai. E com isso a maldição de não prosperar e de viver uma vida curta na terra e estar em atuação na minha vida. Eu confesso diante de vós os meus pecados em relação a dinheiro. E peço o teu perdão em nome de Jesus. Eu creio que pecado confessado é pecado perdoado. Eu me aproprio do perdão que foi dado na cruz do Calvário. Obrigado Senhor. Obrigado. Eu peço agora que esta corte delibere em meu favor. E que dê um veredicto liberando a minha colheita financeira com base nos dízimos e ofertas que dei na casa do Senhor. E que não voltaram para mim em boa medida recalcada, sacudida e transbordante. Que a minha oferta suba as tuas narinas como aroma suave e que o céu de sobre minha cabeça se abra e a terra abaixo de mim dê o seu fruto. Que as obras de minhas mãos prosperem e que o dinheiro e recursos financeiros que me pertencem me achem, me procurem e me achem em nome de Jesus. Que os teus anjos sejam despachados na terra e que venham em meu encontro para abrir as portas que estão fechadas. Para liberar vendas que estão amarradas e curar enfermidades que estão operando na minha família para devorar as minhas finanças. Nesse pedacinho aqui pode ser qualquer outra coisa que está roubando o seu dinheiro. Você pode pôr outras coisas. Que se deliberem em meu favor e que seja silenciado a voz do acusador ou acusadores que com base na lei em Malaquias acharam brecha para me atacar nesta área financeira. Deliberem que o ladrão me devolva sete vezes mais tudo aquilo que ele roubou de mim nesses anos em nome de Jesus. Pai, ancianos, obrigado por me ouvir e silenciar as vozes de acusação contra mim, que o sangue de Jesus fale neste momento mais alto, coisas melhores e maiores a meu respeito. E que a minha semente financeira volte para mim, que a minha semente financeira volte para mim, segundo a promessa de forma abundante. Desde já eu agradeço e celebro a tua fidelidade. Celebro que esta voz de acusação foi amarrada e lançada no inferno e que a bênção de Deus foi liberada sobre mim. Obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, anciãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, anjos que me assistem. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém e amor. Amém, irmãos? Eu fiz esta oração e faço. Sempre que eu dou dízimo agora, sempre que eu dou oferta, eu já dou oferta e já corro para diante de Deus. Eu falo assim, ó, tá aqui, estou entregando na tua casa, ou para o pastor, ou a pessoa para quem você estiver ofertando. Eu estou entregando na tua casa e que esta semente volte para mim, em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que se devolva a mim, que a tua bênção me ache, porque está escrito que a tua bênção virá sobre mim e me encontrará. Senhor, eu sou abençoado, eu sou abençoadora, eu sou abençoador, eu sou uma bênção. E toda maldição na minha vida está quebrada, em nome de Jesus. Amém. Então, é assim que eu tenho feito, irmãos. É dessa forma que eu tenho feito e eu tenho visto a bênção do Senhor na minha vida financeira nessa área. Estou milionária, não, porque isso aqui não é mentira, não é circo. Mas eu saí do sufoco. Não vou ficar vendendo coisa que eu sei que Deus tem para nós. Dinheiro, eu sei que Deus tem para nós uma vida de abundância, mas também eu sei do processo que Deus está fazendo nas nossas vidas financeiras para nos dar o reino, para nos dar um futuro e uma esperança. Fica com Deus, que esta aula abençoe grandemente o seu coração e que você seja abençoado. E que o teu dízimo, a tua oferta, volte para você cem vezes mais. Vai lá agora e reivindica aquilo que é teu. Em nome de Jesus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.